Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabes, manos, com mais um vídeo de Fortnite. E, curiosidade, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se tu tá afim de comprar, manos, um novo controle de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox, eu te garanto que os controles personalizados da Stealth são a melhor opção pra você, manos. O site deles tá aqui na descrição do vídeo, e se você utilizar ainda o meu cupom vagabes, né, ganha aí um desconto na compra do seu produto. Manos, lá tem alguns controles muito lindos mesmo. Dá uma conferida lá, né, porque não custa nada mesmo, né, tenho certeza que tu não vai se arrepender. Os controles são personalizados e muito bonitos. E olhem só, manos, pra começar eu quero falar então da loja. Porque foi lançado então o pacote de tarefas Asas Enfeitiçadas, né, que é a skin aí da Mina, que tinha aparecido já nos arquivos na última atualização, né. Ali tem um pacote que você pode conseguir ver bugs também completando missões. E ela tinha aparecido no trailer, né, daí da pizza que foi lançada ontem no jogo. Então a galera já tava comentando que ela ia ser lançada em breve, e já foi lançada mesmo ontem à noite, tá. Você pode comprar o pacote aí por dinheiro real. Só que uma parada muito interessante que também mostra nesse trailer aí da pizza é que essa skin mesmo aí da Mina, ela tá segurando a nova SMG, né, que eu tinha comentado com vocês. A Martine Piston, né, que tá sendo desenvolvida pela Epic Games, e pode ser lançada ainda aqui na temporada 1 do capítulo 3. E como apareceu no trailer aí do item da pizza, eu acho que sim vai ser lançado aqui na temporada. Lembrando que, né, como eu já tinha comentado, nos arquivos as estatísticas dessa nova SMG são melhores ainda do que a SMG Ferrão, né, que se encontra no jogo atualmente, que muita gente já reclama que é a Pelona, tá ligado? Não sei, se a Epic Games lançar talvez essa outra SMG, né, pode ser que eles modifiquem ali os status dela, né, coloquem um pouquinho pior, né, porque não faria o menor sentido lançar uma SMG mais a Pelona do que a que já tem no jogo, a galera ainda reclama. Imagina só, né, se essa outra SMG chegasse, né, o Furdunz que ia dar na comunidade, a galera reclamar demais aí das SMGs, tá ligado? De qualquer forma, como ela apareceu no trailer, né, possivelmente tá muito perto de ser lançada. Então, se tiver alguma informação, né, mais aí, mais pra frente, claro, eu vou estar atualizando vocês por aqui. E, rapaziada, outra parada que eu quero mostrar é uma concept que eu encontrei lá no Reddit que eu achei muito interessante, aí da skin do Climbo. Bom, tipo assim, né, eu já comentei com vocês que o que muita gente tá pedindo aí na comunidade é pra Epic Games lançar o mascote do bebê Climbo, tá ligado? Como essa arte aí que tô mostrando na tela para vocês, né, a galera, tipo, pedindo, né, pra ter uma homenagem a essa criatura, né, que já tá nos braços do povo, né, todo mundo amou o Climbo. Só que, olhem só, mano, essa concept que eu encontrei é de uma skin dele. No caso, não na versão bebê, e sim na versão, né, que tem no jogo ali, né, como se fosse, tipo, um miausco, tá ligado? Como dá pra ver, muito da hora, né, tipo, o Climbo ali, né, todo fortão, né, de fato, né, bem parecido ali com o miausco, pelo menos na minha opinião. A gente pode ver, né, a camisa dele, né, com a frutinha que ele gosta ali estampado, achei isso bem da hora. Também tem uma faixa azul ali no braço direito. Enfim, ele até fez, né, pelo que eu notei, alguns estilos, tipo, os dois estilos dele, né, um que ele fica muito feliz quando vê comida, tipo, aquela cara de abobado, e outro estilo, né, quando ele fica irritado. E, manos, eu gostei muito dessa ideia. Dei uma olhada nos comentários, a galera também curtiu muito. Aí você me pergunta, ah, é porque a época que já não fez isso, tipo, com os outros animais, né, o Velociraptor, o lobo, a galinha. Bom, tipo assim, né, primeiro que já tem skin de animais, tipo, já tem skin de lobo, né, foi lançado antes mesmo do animal chegar no jogo. Skin de galinha, né, de frango também já tem. Só que, convenhamos, o animal, né, que mais chamou atenção da galera, né, que mais atraiu o carinho da comunidade foi o Climbo, né, porque além de ser muito grande, né, e forte, ele come tudo, ele é muito fofo também. Então, acho que seria muito da hora se a Epic Games, né, pensasse nessa ideia de lançar uma skin dele, né. Como eu falei, outro pedido, né, muito grande aí na comunidade é que a Epic, né, lance uma versão baby dele, uma versão bebê, né, como mochila, como mascote, ou até mesmo colocar no mapa. Mas se a Epic decidir lançar essa skin aqui, né, parecida com essa concept, já ia ser muito da hora, tá ligado? Uma homenagem aí pro Climbo, porque eu achei essa ideia, manos, bem legal mesmo, né. Comenta aí se você também curtiu aí essa ideia também ou não. E, manos, vocês estão ligados, né, que tem muitas coisas indicando que o Monstro Catos e também o robô gigante, né, podem estar voltando aí na história do jogo, né, porque apareceu o braço do robô no início já da temporada, agora voltou o esqueleto do Monstro Catos. Só que uma coisa muito interessante que eu preciso mostrar também pra vocês é que foi encontrado nos arquivos novos sons, né, novos áudios, indicando, né, um novo local no mapa, né, que tem a ver com o Monstro Catos. Só que esses sons são sim, né, de um monstro, mas de acordo com o Licker Hypex, são sons um pouco diferentes, né, que o Monstro Catos, né, fazia. Então, tipo, pode ser que seja um monstro um pouco diferente, tipo, sei lá, da família do Catos, o primo do Catos, sei lá, tá ligado? Mas pode ser sim diferente. O meu palpite é que acho que vai ser o mesmo monstro, tá? Tipo, eu acho que sim, ele pode estar voltando, mas quem sabe pode ser um monstro um pouco diferente. Enfim, olhem só o que o Hypex comentou aqui. Parece que o local no mapa, né, chamado Devoradora, ainda está planejado para se transformar em uma caverna. O codinome dessa caverna é Caverna do Catos. E aqui estão alguns sons do interior da caverna. E ele comentou no final, né, que também sugerem um segundo monstro Catos desses sons aí que são transmitidos. E os sons são esses aqui. Não vou colocar, né, todo o áudio, porque ele é bem longo, mas só alguns sons para vocês olharem. Olhem só. Tchau, tchau, tchau. Bom, não sei se a Epic Games realmente vai lançar um novo monstro, né, parecido com o Catos, da família dele, alguma coisa assim, mas, manos, algum monstro vai estar aparecendo, né, porque já tem ali a referência do Catos do local, pelo jeito vai aparecer uma caverna, e o que tudo indica é que essa caverna do monstro Catos pode aparecer já na próxima atualização, tá, no caso, aí na versão 19.20 na próxima terça-feira, beleza? Então vamos ver, né, se a gente se aproximar ali dessa caverna do monstro vai ter, né, esses sons ali, né, que eu acabei de mostrar para vocês, pode ser, né, que sejam, tipo, sons de fato já do monstro Catos, só que um pouco modificados, já que ele apareceu, né, lá no capítulo 1, então, claro, né, se ele voltasse a Epic Games poder fazer algumas modificações, né, quem sabe, aí nos sons dele, né, mas, enfim, vamos ver, né, porque algum tipo de monstro vai estar aparecendo pelo jeito aqui na temporada 1 do capítulo 3, será que é, ó, de fato, o monstro Catos antigo, será que é um monstro da família dele, ou um monstro completamente diferente? Enfim, né, quero saber o que vocês acham a respeito desse vazamento, né, que com certeza é muito interessante, né, afinal, o monstro Catos, né, a galera gostou muito quando apareceu na história do jogo, teve aquele evento muito da hora, e se voltar, né, aparecer o monstro, tenho certeza que vai ser bem da hora também, né, acho que vai ter vento, vai ter alguma coisa bem importante em relação à história do jogo, né, mas, enfim, né, como sempre, se tiver mais informações, vamos ver se já na próxima semana vai aparecer essa caverna, eu vou estar comentando com vocês aqui no canal. Mas, então, é isso, galera, deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você acha do lançamento da nova SMG que a Epic Games, né, tá desenvolvendo, apareceu no trailer aí, né, da Pizza ontem, será que ela vai ser lançada em breve, de fato, com aquelas estatísticas que eu mostrei, né, que pelo jeito é uma SMG muito apelona? Vamos ver, né? E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí porque me ajuda muito mesmo, e também mande, né, pros seus amigos, pro pessoal, né, comentar o que acha aí da possibilidade da Epic lançar uma skinia do Climbo, assim como a concept que eu mostrei pra vocês, sinceramente, achei bem legal, né, o design que ele fez ali dos estilos também, né, curti bastante. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui!